Oi amiga Tati, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde pra nossa audiência. Olha, eu sei que eu já estive por aqui ontem, mas eu não posso me conter. Até porque esse babado de hoje, Tati, olha, ele vale 9 milhões de reais. Sabe do que eu tô falando? Então, vamos lá que eu vou te atualizar. 9 milhões de reais é o valor da mansão de Larissa Manoela. É, a gata comprou uma nova mansão aí num condomínio de luxo no Novo Leblon. Isso mesmo, situado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A nova moradia da protagonista de Além da Ilusão da Rede Globo é tão grande que ocupa dois terrenos do condomínio. O valor que a jovem pagou pelo imóvel é isso mesmo, é 9 milhões de reais. O Novo Leblon é um condomínio, Tati, que tem apartamentos aí, casas de alto padrão e é localizado no bairro Nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Olha, lá tem clube exclusivo, tem sauna, tem sala de ginástica, é composto por um campo enorme de futebol também, tem quadra de tênis, enfim. É o condomínio. Vários famosos moram lá, viu? Inclusive a Igraciane Barbosa e o cantor Belo. A Igraciane Barbosa e a Igreja Barbosa e a Igreja Barbosa e a Igreja Barbosa.